Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Amém. Juntos hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos meditar do versículo 19 até o versículo 22 do capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Pegue sua Bíblia e vamos juntos ler. Por que então a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim. Realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Aqui Paulo, então, agora vai explicar para que serve, então, a lei. Talvez você até agora estava começando a achar que a lei não servia para nada. A lei era um empecilho. A lei era uma pedra de tropeço. Mas olha que coisa interessante. A lei era uma espécie de uma régua que nos ajudava a medir se eu estou pecando muito, se eu estou pecando pouco, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. Isso também é bom. Porém, ela só faz isso. Ela só me diz se eu acerto ou se eu erro. Mas ela não é capaz de me dar forças para poder, quando erro, então apagar esse erro. Ela não é capaz de me dar vida, apenas de me dizer que eu estou errado e que estou morto. Ela não tem o poder de me libertar. Ela apenas tem o poder de me condenar. É essa a grande crítica que São Paulo vai fazer aqui. Então, diante desta realidade que aqui nos revela estes versículos, eu convido você a entender que o grande problema que os judeus então estavam querendo fazer, no caso os judaís antes, era querer trocar aquilo que é o essencial, que é a salvação que vem em Jesus Cristo, por algo que é secundário, que mesmo tendo a sua importância, mas não é o essencial, não é o que é tudo. Porque só pela lei a gente não é salvo. E quantas vezes, na nossa vida de fé, nós estamos trocando aquilo que é o principal pelo que é secundário? Estou falando para católicos, então vou dizer para você o que é o principal na vida da nossa igreja. É uma vida sacramental. Escuto de muitas pessoas dizendo Ah, mas eu gosto muito de fazer a leitura orante da Bíblia em casa, e isso para mim é melhor do que a missa. Ah, eu gosto muito de assistir o programa do Padre Tal, e isso para mim é melhor do que a missa. Ah, eu ligo a televisão em casa, assisto a missa, e isso já vale. Não vale, meu irmão, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aquelas pessoas que dizem, eu peço desculpa a Deus no meu quarto, ele me perdoa. Não é, não é, não é, não é, não é a mesma coisa. Os sacramentos são graças que nos santificam e imprimem a marca do Cristo em cada um de nós. E sendo bem sincero, de tudo que existe na igreja, o mais essencial é a Santa Missa. Você que está assistindo esse vídeo, você tem ido à missa pelo menos aos domingos? Ah, mas eu tenho criança em casa, eu levo a criança. Ah, mas meu marido não gosta, vá com seu marido. Ah, porque isso aqui tem visita em casa, eu chamo a visita para ir com você. Missa é missa. Nós não podemos trocar aquilo que é o essencial, aquilo que é primário, por aquilo que é secundário. Vamos pedir hoje ao Senhor a graça de sermos pessoas que jamais abandonam o primário pelo secundário. Especialmente, peçamos ao Senhor um amor renovado pela Santa Missa, pela Eucaristia. Vamos lá? Senhor Jesus, Quantas vezes eu tenho colocado tantos empecilhos para me afastar da Tua Santa Eucaristia? Uso tantos argumentos. E isso tem me afastado de Ti. Senhor, por favor, derrama sobre o meu coração o amor renovado pela Tua Eucaristia, para que eu sinta sede do Teu corpo e do Teu sangue, que eles me alimentem, me fortaleçam, me fortifiquem. Se eu estou afastado da missa, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor, para o banquete eucarístico, para o banquete do Cordeiro. Amém. Busque na Santa Missa, viu? Nestes vídeos, chegam aos pés do que a Santa Missa é. Que Deus te abençoe.